Oi gente, muito bom dia. Eu sou o Daniel Lima do Maestro Insano.blogspot do Semibreves Podcast e eu estou aqui hoje para propor uma brincadeira em cima de um modo grego com um padrão melódico e subdivisões interessantes. Então como é que vai ser essa história? A gente vai usar como referência o modo jônio com extensão de uma oitava, também conhecido como a escala maior propriamente dita. Eu vou estar usando... nessa digitação, mas você pode fazer no seu instrumento do jeito que você quiser. A proposta aqui não é técnica, é musical. Então você pode fazer com mais de uma oitava de extensão se você tiver um instrumento que assim comporte e pode fazer piano, violão, guitarra, flauta, saxofone, onde você quiser. A proposta, como eu disse, é musical, não técnica. O padrão melódico que a gente vai aplicar é um padrão por terças. Quando a gente vai seguir a escala, saltando para a terça da mesma. Então, a primeira nota e a sua terça, a segunda nota e a sua terça, a terceira nota e a sua terça, a quarta nota e a sua terça, a quinta nota e a sua terça, a sexta nota e a sua terça. E a volta do mesmo jeito por intervalos descendentes, terças descendentes. As propostas rítmicas são colcheias, tercinas, semicolcheias e cestinas. Ou duas notas por tempo, três notas por tempo, quatro notas por tempo e seis notas por tempo. Ok? São essas as propostas. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu vou soltar o metrônomo aqui, vou soltar o metrônomo em um andamento relativamente tranquilo. Estou usando aqui o oitenta. Então, vamos ver como é que isso funciona. Soltei. Vamos lá. Bora. Começando pelas colcheias. Um, e, dois, e. De novo. Tercinas, três notas por tempo. Mais uma vez. Quatro notas por tempo, semicolcheias. Cestinas. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.